Olá, como vocês estão? Eu sou a professora Ângela Carvalho de Língua Portuguesa e nós estamos de volta com a aula sobre contos maravilhosos, narrativas maravilhosas para o sexto ano. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula com o desafio da aula anterior. Olhem aí, eu pedi para que vocês escolhessem uma narrativa mágica que você mais gostasse, fizesse um lindo desenho, representasse essa narrativa com um desenho e pesquisasse para saber quais foram os autores que a difundiu pelo mundo. E hoje eu trago para vocês a minha história preferida dentro dos contos de fada, que representam aí essa pintura aí de Fulgeni de 1846, que dá para ver aí que é a Chapeuzinho Vermelho. Ela está com o chapéu, está em cima da cama e tem um lobo aí, vestido tão bondosamente de vovó. Então, essa é a minha história preferida. E por quê? Cada um vai ter uma razão e uma motivação para amar um conto de fadas ou um conto maravilhoso. No meu caso, não tem muito a ver com quem era a Chapeuzinho ou com o caçador. O que me fazia amar essa história era a relação. Amar essa história era a relação que a Chapeuzinho tinha com a avó. Eu fui criada pela minha avó, fui cuidada pela minha avó desde pequena e, por isso, eu tinha muito amor e muito afeto com a minha avó. E eu sentia, de certa maneira, uma transferência com a Chapeuzinho quando ela demonstrava esse amor e esse cuidado pela avó. Também, eu percebi isso depois de adulta, que o medo que a Chapeuzinho tinha de que a avó viesse a morrer, devido à doença que ela estava tendo, né? É relatado em algumas narrativas, assim, muito claro que a Chapeuzinho estava, assim, tensa, preocupada, se sentindo com medo. Não diz um motivo, mas para mim o motivo era esse. Ela tinha medo que a vovozinha dela partisse, morresse. E eu também tinha medo da minha avó, de perder a minha avó, de certa maneira. Então, veja como a transferência, né? Não tem nada a ver com a realidade, não é? Uma narrativa que está fora do que é real nas nossas vidas, mas que a gente consegue fazer essas devidas transferências positivas e trabalhar aquilo que é negativo. Junto com a Chapeuzinho Vermelho, eu pude inconscientemente trabalhar também essa relação de medo, não é? Em relação à morte eminente que poderia acontecer com a minha avó ou com qualquer outro ente querido. Então, é isso. Essa é a minha resposta para o desafio. E a sua? Qual foi? Bom, vamos. Já que eu trouxe o Chapeuzinho Vermelho, eu trouxe para vocês aí o texto de Chapeuzinho Vermelho, só que a adaptação dos Irmãos Green. Na aula anterior, eu trouxe o trechinho final da adaptação de Perrault. Dessa vez, eu trago a história um pouco, gente, adaptada, um pouco resumida, não deu para trazer o texto todo, mas dá para entender a copilação do que eu trouxe. Então, você tem aí, Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menininha encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam. E entre todos, quem mais a amava era a sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz de veludo vermelho. Assim, estava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo. E por isso, passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse, Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó, ela está doente, sentindo-se fraquinha e essas coisas vão revigorá-la. Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente demais. E quando estiver na floresta, olhe para frente como uma boa menina e não se desvie do caminho. Senão, pode cair e quebrar a garrafa e não sobrará nada para a avó. E quando entrar, não esqueça de dizer bom dia e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa. Farei tudo o que a senhora está dizendo, Chapeuzinho prometeu à mãe. Sua avó morava lá no meio da mata, há mais ou menos uma hora de caminhada da aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com o lobo. Como não tinha a menor ideia do animal malvado que ele era, não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Onde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? A casa da vovó. O que é isso debaixo do seu avental? Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Açamos ontem e a vovó que está doente e fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la. Ela respondeu. Onde fica a casa da sua vovó, Chapeuzinho? Fica um bom quarto de horas de caminhada mata dentro, bem debaixo dos três carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é pelas aveleiras que crescem em volta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou com seus botões. Esta coisinha nova e tenra vai dar um petisco e tanto. Vai ser ainda mais suculenta do que a velha. Se tu fores realmente matreiro, vai espapar as duas. O lobo correu direto para a casa da avó de Chapeuzinho e bateu a porta. Quem é? Chapeuzinho Vermelho, trouxe uns bolinhos e vinhos. Abra a porta. É só levantar o ferrolho, gritou a avó. Estou fraca demais para sair da cama. O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto até a cama da avó e a devorou inteirinha. Depois, vestiu as roupas dela, enfiou sua toca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas. Enquanto isso, Chapeuzinho corria de um lado para o outro a cata de flores. Lembrou-se de repente de sua avó e voltou para a trilha que levava até a casa dela. Ficou surpresa ao encontrar a porta aberta. Chapeuzinho Vermelho gritou um olá, mas não houve resposta. Foi então até a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada, com a touca puxada para cima do rosto. Parecia muito esquisita. Assim que pronunciou estas últimas palavras, o lobo saltou fora da cama e devorou a coitada da Chapeuzinho Vermelho. Saciado seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Um caçador que por acaso ia passando junto à casa pensou, como esta velha está roncando alto, melhor ir ver se há algum problema. Sacou sua espingarda. Em vez de atirar, pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho, mais algumas e a menina pulou fora gritando. Ah, eu estava tão apavorada, como estava escuro na barriga do lobo. Embora mal pudesse respirar, a idosa vovó também conseguiu sair da barriga. Mais que depressa, Chapeuzinho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas que suas pernas bombearam e ele caiu morto. Esse texto está dentro do livro Contos de Fada de Perro Green, Anderson e outros, da editora Zahá, edição de Bolso. Bom, veja aí o texto da Chapeuzinho Vermelho. Vamos dar prosseguimento aqui, olhando bem para o texto e observando a estrutura desse texto. Antes de mais nada, nós temos aí o título, Chapeuzinho Vermelho. E os primeiros parágrafos, eles são parágrafos introdutórios. E o que significa isso? São parágrafos que vão introduzir os personagens e o eixo gerador da história. Nós temos o desenvolvimento, que são as ações dos personagens. Nós temos o clímax, o momento mais tenso. E nós temos o desfecho. Tirando o título, toda a história é chamada de enredo, como vocês podem ver aqui. Nós tiramos o título, tudo que fica, toda a história do começo ao fim, nós chamamos de enredo. Bom, o que é o parágrafo de introdução? O que é a introdução? Não precisa ser apenas um único parágrafo, pode ser dois, podem ser três. Mas o que é a introdução dentro da estrutura de uma narrativa, de qualquer narrativa, na verdade? A introdução, ela vai introduzir, como diz o nome, os personagens, a situação inicial desses personagens e o eixo motivador. Nele, nós temos descrições dos personagens, junto com as características, o uso dos adjetivos. Agora, nos contos maravilhosos, nas narrativas maravilhosas, existe algo muito específico, que é o iniciozinho dessa história. Aqui nós temos a tão famosa expressão, era uma vez. Você também pode encontrar em um certo lugar bem distante daqui, em uma aldeia muito longe daqui. Essas narrativas, elas geralmente começam dessa maneira, marcando um lugar que se distancia do universo infantil. Desde o início das nossas aulas, que eu tenho falado que essas histórias, elas dão vozes às crianças. Então, é muito confortável para a criança, que faz transferência dessas histórias para as suas próprias vidas, que essa história não tenha nada a ver com sua realidade. Então, quando se diz, era uma vez, num lugar bem distante daqui, distancia essa história e faz com que a criança se conforte. Há aqui as características da personagem, né? A Chapeuzinho Vermelho, ela é encantadora, todo mundo a adorava. Há a descrição desses personagens, ela usava um capuz vermelho e há a situação inicial, o eixo motivador. A avó está doente, ela precisava levar alguns bolinhos e vinho. No desenvolvimento, nós temos as ações dos personagens. Nós percebemos essas ações com os verbos que são utilizados. Nós temos topou, tinha, teve, disse, respondeu e todas as ações que esses personagens vão fazendo no desenrolar da narrativa. Há também, dentro dessa movimentação desses personagens, dessa ação desses personagens, o diálogo, né? Que é muito comum dentro das narrativas maravilhosas. Esse diálogo geralmente aparece num discurso direto, mas também pode aparecer dentro de um discurso indireto. Nós falaremos um pouco mais dos diálogos nas próximas aulas. Bom, e o clímax? O que é o clímax? O clímax é o momento de maior tensão e de maior expectativa. É quando os nossos olhos e nossas emoções estão focadas totalmente na história. É o momento em que o lobo está prestes a devorar a Chapeuzinho. Esse momento aí de clímax, de maior tensão. E nós temos o desfecho, ou seja, como a história se resolve, como nós resolvemos o conflito criado na história. Qual foi o conflito? O lobo devorou a Chapeuzinho. Como é que foi resolvido isso? Essa narrativa, ela resolveu isso trazendo um novo personagem para a história, que é o caçador. Até então não tinha sido citado na narrativa, mas ele é que consegue salvar a Chapeuzinho e a avó da barriga do lobo. E a própria Chapeuzinho tem um crescimento aí, né? Essa personagem, ela cresce, amadurece, porque ela mesma soluciona. Ela cata pedras grandes, ela enche a barriga do lobo. E o lobo não consegue, assim, sair correndo. O lobo morre, não é? Então, a situação final é essa. Então, nós temos aí toda a estrutura da narrativa maravilhosa, não é? Nós temos... e de qualquer narrativa, na verdade. Você tem o parágrafo de introdução, você tem a introdução, você tem o desenvolvimento desses personagens. Você tem aí um clímax, um momento, né? De grande tensão e o desfecho. E chegamos na hora do nosso desafio. Durante séculos, as narrativas maravilhosas foram transmitidas oralmente, ou seja, nem era escrita, tá? E por isso, elas foram sendo adaptadas com mais facilidade. De acordo com os povos, com suas culturas, elas foram sendo modificadas. Ao recontar os contos, as pessoas os modificavam, adaptando suas histórias ao público ouvinte, incorporando seu modo de vida, seus costumes da época. Vamos contar diferentes versões de uma mesma história? Escolha uma dessas histórias aqui a seguir e conte sua própria versão dela. Faça uma versão própria dessas histórias. Escolha uma. Pode ser Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, A Pequena Sereia ou Pequeno Polegar. Dê a sua própria versão para uma dessas histórias. E ficamos por aqui. Até a próxima aula. Que Deus os abençoe.